A gente está aqui para poder falar de paraciclismo, porque tem um atleta piauiense que vai representar o nosso estado no Campeonato Mundial de Paraciclismo, que vai ser realizado no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 25 deste mês de março. Está aqui, vamos puxar aqui para o nosso paratleta Eduardo Hipólito, que já está se preparando para essa competição que vai ser aqui em casa, no Rio de Janeiro. E aí, como é que está essa expectativa, a preparação para essa competição no Rio? As expectativas são as melhores possíveis, a gente vem há alguns meses já se preparando. Em janeiro rolou o Campeonato Brasileiro de Pista, no qual me consagrei bicampeão da categoria C3. Então, a gente vai em busca de ter a melhor colocação possível e, quem sabe, até ser campeão mundial na categoria. Eduardo, como é que foi essa preparação para essa competição, que a gente sabe que ela é importante demais, porque ela é um degrau ali que pode te levar para as Paralimpíadas de Paris. Então, como é que está essa expectativa, como é que foi essa preparação para esse turnê no Rio? A preparação, eu fiz uma preparação muito dinâmica lá na minha cidade, em Picos. Treinei cerca de 16 horas por semana, desde janeiro até agora, e sigo bem motivado a conquistar, a tentar conquistar uma boa colocação no Campeonato Mundial. É uma oportunidade para mim. No mês de maio, eu irei participar pela primeira vez de uma prova internacional fora do Brasil. Vai acontecer em Maniago, na Itália, e em Austin, na Bélgica. E essas provas são duas etapas da Copa do Mundo, de paraciclismo de estrada. E são provas bastante importantes para o ranking mundial de paraciclismo. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir a tão sonhada vaga paralímpica para as Paralimpíadas de Paris 2024. Pronto, o Eduardo procurando conquistar pontos para esse ranking, que pode dar vaga para ele, para esse Mundial. Mas, para esse Mundial não, para essas Paralimpíadas, que seria a sua primeira participação. O que dá para imaginar o Eduardo conseguindo essa vaga, representando o Brasil, nessa competição que é tão importante, tão desejada por tantos para-atletas aqui do nosso país? O que já dá para imaginar, Eduardo? Na realidade, a gente iniciou o ciclo olímpico há cerca de quatro anos. A gente vem batalhando junto com o governo do estado para conseguir captar recursos, para viabilizar todas as provas, a minha ida, todas as provas da Copa Brasil, Campeonato Brasileiro. E, graças a Deus, a gente conseguiu vencer todas as provas dentro do Brasil. E, assim, é um sonho, é um sonho paralímpico representar o estado do Piauí. E eu me sinto muito honrado em vestir a camisa do estado e representar o Brasil nas Paralimpíadas, se Deus quiser. Pronto, um sonho paralímpico, um sonho paralímpico que vai dar... já deu certo. O Eduardo é um dos nossos principais para-atletas aqui do Piauí, representando muito bem o nosso ciclismo. E a gente, é claro, vai torcer por ele para poder se dar benzão nesse torneio no Rio de Janeiro. E aí conseguir somar pontos nesse ranking e, quem sabe, conquistar a tão sonhada vaga nas Paralimpíadas de Paris deste ano de 2024. A gente fica na torcida. Boa sorte, meu amigo, para você. Obrigado. Para cima, Canela. Obrigado.